O Vini mandou a última, capita, nossa paixão ao futebol está muito atrelada, ao futsal está muito atrelada ao que vimos no Falcão em quadra, podemos citar o Ricardinho e recentemente o Leozinho também, hoje o Leandro Lino é a principal figura desse modo plástico de jogar? Plástico, hein? É, o Ricardinho que ele fala é o português, é um fora da curva também, depois do Falcão é ele, ficou de habilidade, o Leozinho veio também numa explosão meteórica mesmo, o Leozinho, personalidade, indo pra cima, o cara que gostava de, sabe, de fazer o lance mesmo, e o Leandro Lino, cara, eu falo de boca cheia, tô desde 2004 aí na bola, foi um dos top 5 que eu trabalhei, cara, esse moleque é fora da curva, mano, de mudança de direção, inteligência de jogo, pedalada, é impressionante, cara, sabe, o cara tá correndo aqui, ele para, o corpo vira pro outro lado, essa mudança de direção, tem dia no treino que ele dribra todo mundo, pô, é um cara fora da curva, sabe, você olha ele jogando, você vai falar assim, pô, esse cara aí é diferente mesmo, só no olhar, e trabalhando no dia a dia, e a diferença dele também, que diferença não, porque o Léo também era um cara muito competitivo, era um cara que gostava de treinar, o Leandro Lino, ele é competitivo ao extremo também, é difícil achar um cara craque, né, o craque, às vezes é meio largadão, é meio que não sei o que, daqui a pouco eu decido, ele não, ele gosta de treinar, um cara que, pô, tem tudo aí pra ficar bastante tempo aí no topo. Legal demais. Malhar. Malhar. Malhar.